DJ GM Não quero ser espelho pros menor que sonha E onde eu passar transborda a alegria Quero conquistar sem pegar nada de ninguém Quero ser o canal de bênção da minha família No livro da vida dizia meu filho Deus tem o melhor só basta você crer Fui falar com Deus e ele mandou seus anjos Pra guiar o caminho onde meus pés for percorrer É que sem lutar não há conquista Quem busca o alcance tá chegando que a hora vai chegar Tá com nessa letra muita esperança Do moleque que não tinha nada e viu tudo mudado Dá pra cantar nos dedos com atos que fechou fechando Eu me avanço e tem de vagos que faltou na transparência Por isso eu tô em paz e sigo na minha caminhada Com muita fé no pai e muita inteligência Eu sou aquele neguinho favelado que aos ricos desacreditou Vou dar uma casa pra mim a coroa aquela que ela sonhou E a GM tá tão bem de vida que nada nos falta Eu vou correr atrás Que Deus abençoe a nossa correria Que Deus abençoe a nossa correria Eu quero ser espelho por menor que sonha E onde eu passar transborda alegria Quero conquistar sem pegar nada de ninguém Quero seu canal de peça da minha família No livro da vida que se é meu filho Deus tem o melhor só basta você crer Fui falar com Deus e ele mandou seus anjos Pra guiar o caminho onde meus pés for percorrer É que sem lutar não há conquista Quem busca o alcance tá chegando que a hora vai chegar Tá com nessa letra muita esperança Do moleque que não tinha nada e viu tudo mudado Dá pra cantar nos dedos com atos que fechou fechando Eu me avancei de vários que faltam na transparência E se eu tô em paz e sigo na minha caminhada Com muita pena, um pai e muita inteligência Eu sou Aquele neguinho pavelado Que aos ricos desacreditou Vou dar uma casa pra mim a coroa Aquela que ela sonhou E a GM tá tão bem de vida Que nada nos falta Eu vou correr atrás Que Deus abençoe a nossa correria Nos dê sabedores e sempre perdoe Eu sou Aquele neguinho pavelado Que aos ricos desacreditou Vou dar uma casa pra mim a coroa Aquela que ela sonhou E a GM tá tão bem de vida Que nada nos falta Eu vou correr atrás Que Deus abençoe a nossa correria Nos dê sabedores e sempre perdoe Eu 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 sempre perdoe